Eu tô suave e tranquilão Esse é um tipo de vídeo que... Tipo de vídeo diferente Mas só que a gente precisa descobrir que já aconteceu com o Blake A gente viajou e simplesmente Quando a gente voltou pra casa Ele tinha sido devorado Eu fiquei extremamente triste Por isso que eu vi a necessidade de fazer um vídeo único pra ele Vocês sabem que o Blake era um grande companheiro Todos queriam usar o Blake O Blake foi um capacete único Sempre estava com a gente Você, você que acompanha a gente desde sempre no canal Sabe como que era o Blake E como ele foi importante pra gente No entanto, a gente fez uma camisa só para o Blake Que é a camisa mais vendida, Daniel É a camisa que vocês mais gostam, Daniel Se você ainda não garantiu a sua O link tá na descrição do vídeo E você também pode deixar o like em memória do Blake Eu acho que vai ser muito difícil Substituir o Blake Eu vou descobrir quem fez isso com você E a nossa primeira suspeita que sempre quis usar o Blake E inventou um próprio capacete chamado fake Gabriel Você mesmo onde eu estou? Você! Eu quero saber onde você estava 48 horas atrás Não, pera aí Que ele está cuspindo muito Não quero saber! Ele está brefando Calma, calma, ôi Você sabe o que já aconteceu? O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Você é safado! Você é um safado! Por que você está te culpando? Você era o único! O único! Você não sabe por que estão te culpando, não? Você não sabe por que estão te culpando! Não! Você era o único Você queria ter o Blake 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 Você até criou um fake Fake é muito melhor Agora vamos concordar aqui, né? É, ele é tão melhor que ele, bó Eu nem lembrar do é Eu vou te segurar E aí? E aí? Cadê o Blake? O que você fez com ele? O que você fez com ele? Olha pra mim! Eu tô falando com você! Eu realmente não acreditei que eles estavam suspeitando logo de mim Eu nunca tive inveja do Blake Eu sempre gostei muito mais do fake do que do Blake Realmente foi triste Pois é O que você tá falando não aí? Ovo que deu, hein? Cada coisa Mas eu nunca iria fazer o mal algum pro Blake Nunca Não é da minha índole fazer umas coisas dessas Eu nunca faria Eu já até senti um tapa aqui, sabe? Desculpa! Ah, agora eu senti de verdade Caramba, viu? Então A vida é difícil Oh! Olha a cabeça do eu Esse do eu Tá! O que aconteceu? Pode parar de derrubar as pessoas Você tem que estar com os dentes covados Eu sou inocente Qual foi a última vez que vocês comam os dentes? Conta pra mim! Foi o ano passado, não foi? Não foi? É o ano passado Foi uma semana Você sabe Onde Que O Blake Estava No dia 1 Do 1 De 2021 Na sua casa, eu juro Como que você sabe? Eu estava em casa E o Kessler E o Kessler me mandou uma foto Me dizendo que o Blake estava destruído Quem te mandou uma foto? Mas quando ele me disse que O capacete morreu Na verdade foi o Kessler O Kessler é o principal suspeito Foi o Kessler que me mandou fotos do Blake Já no crime O Blake E o fake Ele sabe E está escondendo o Julio Falando de você Estava no dia 1 É você mesmo! Você mesmo! Vai, coloca ele lá Coloca ele lá Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Onde que eu estou? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não Eu... Que que é isso? O que que é que é isso? O que que eu tenho que fazer? Tô servindo! Eu não tenho nada Foi isso não Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada A quem foi o Kessler não Vai lá, cara Pode ficar à vontade Pode voltar Desculpa, viu? Eu nunca quis fazer mal Parece um pombo luchado Quem deve ter sido? Senta ali, Paulo. Senta ali pra você descansar. Paz é com sexta hora no dia do moleque foi morto! Aonde você chegou no estado? Que outro estado oque é que você já faz? Você está! O que é que é que é que ele tá? O que é ele? O que é ele? Esse estado é uma puma de paro! Que? Como assim é esse? Não tem nem lógica. Olha ali também! Esculpa. não fui eu quem me garante que você não mandou matar o Blake enquanto você estava notificado ele é um falso, olha aqui deve ter doido culpado, culpado pega vamos começar, vamos começar eu vi que no Blake, antes dele ser enterrado na autópsia na autópsia feita pela polícia pela polícia estadual da TTC da empresa, tava uma marca de dentes o único que comeria alguma coisa o que não é comida você a questão é a gente não faz ideia quem pode ser mais todos negaram e por incrível que pareça eu acredito neles, será que foi alguém aqui de casa? será que foi você? será que foi você? é bom você tremer mesmo um louco um é que no dia o Kessel mandou mensagem mostrou a foto do Blake e o fake destruído o fake também o Kessel sabia quem fez precisamos ver para ter mais evidências eu tenho em meu celular, me acompanhe por favor acompanha-me essas são as fotos do Blake destruído estragou quase nada tem que analisar as evidências analisem comigo aqui olha aqui estava aqui a prova do crime ah estavam os dois eu não sei eu não acredito que ele fez isso com a gente eu não acredito que foi ele ele tem um nome tão digno o nome de um guerreiro o maior viking eu confio em você há relatos que ele pegou o capacete e devorou ele não sobrou nada a 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